Pessoal, o protesto dos caminhoneiros lá no Canadá está entrando na segunda semana e cortaram os combustíveis para os caminhoneiros. Olha só, está escalando a repressão autoritária lá no Canadá. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Bolsonaro 2022, Silas Rosa Juni e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Então, o que aconteceu? A cidade de Otaua declarou estado de emergência devido à continuidade dos protestos e coisa e tal. Isso permite que eles usem ações mais violentas para restaurar a ordem. Inclusive, o que eles fizeram logo em seguida, estão tentando tirar o combustível dos caminhoneiros, proibir o reabastecimento dos caminhões que estão lá. Por que isso? Você pode falar assim, poxa, mas os caminhoneiros estão parados lá, eles não estão gastando combustível. Não estão sim. Porque, lembra, lá no Canadá é frio pra caramba. As pessoas precisam manter o motor ligado do caminhão pra se aquecer. Então, existe uma necessidade de abastecimento desses caminhões. O pessoal tem feito isso através de caminhões tanque menores e coisa e tal. Tem o pessoal levando até pequenos galões de combustível pra lá. O que a polícia tá fazendo, tá interceptando e proibindo a entrada desse tipo de coisa lá em Otaua pra evitar, pra garantir que os caminhoneiros fiquem sem combustível e daí, por causa do frio, sejam obrigados a parar o protesto. É lógico, não preciso dizer que os caminhoneiros não gostaram nem um pouco. Parece que teve uma... Havia mais de 3 mil litros de combustível. 3.200 litros de combustível tava sendo armazenado num lugar de armazenamento lá, num estacionamento. E a polícia foi lá e pegou isso tudo. Era combustível que os caminhoneiros tinham pago. Eles tinham comprado aquele combustível. E a polícia foi lá e tirou daquilo ali. Então, realmente é uma escalada na repressão autoritária aí a esse protesto. Eu, sinceramente, não sei se eles vão conseguir protestar por muito tempo, porque, como eu disse pra vocês, a questão toda do combustível é crítica lá por conta do frio. Estamos no inverno no hemisfério norte, numa época particularmente fria, está particularmente frio lá em Otaua este ano. Então, realmente, seria impossível continuar dessa forma. Se a polícia for efetiva ao proibir a entrada de combustível, é possível que o protesto tenha que acabar antes. É lógico, isso não vai mudar nada. A gente sabe que foi um protesto maravilhoso, mesmo que tenha que acabar agora. Eu não sei se vai. Vai tudo depender de quanto que eles consigam levar de combustível sem a polícia dar conta, sem a polícia conseguir apreender. Se conseguirem manter um fluxo mínimo, não é tanto combustível assim que eles precisam, mas eles precisam de alguma coisa, aí vai depender de como é que isso vai acontecer. Então, o que está acontecendo é isso. É curioso ver aqui como é que a Folha de São Paulo noticia a coisa. A esquerda mundial está uma arara com esse comboio dos caminhoneiros. Estão arrancando a calcinha pela cabeça. A Folha de São Paulo aqui. Capital do Canadá decreta emergência em meio a protesto de caminhoneiros antivacina. Como antivacina, ô idiota? 90% do pessoal que está demonstrando se vacinou. Não, é contra mandato de vacina. São coisas muito diferentes. Uma coisa é você ser contra a vacina, outra coisa é você ser contra a obrigatoriedade da vacina. E essa sempre foi a luta nossa dos libertários e qualquer pessoa com senso no mundo. Você não pode ser obrigado a tomar um remédio, obrigado a seguir um tratamento pelo governo. Isso é um absurdo, autoritário, distópico. Então, é muito diferente. Não são antivacina. São contra o mandato, o passaporte de vacina, a obrigatoriedade de você apresentar documento para comprovar que você se vacinou, o que é um saco mesmo. Mesmo que você tenha se vacinado, é ruim isso. E o pior, isso abre portas para amanhã o governo colocar outras coisas desse tipo de exigência. Enfim, lógico, a esquerda mundial está com problemas, estão reclamando desse troço, mas repara o problema que eu falo sempre aqui. A esquerda tem a comunicação centralizada, os principais jornais e coisa e tal, então eles conseguem jogar muita informação para todo mundo. Mas o que faz a informação descentralizada e distribuída demonstrar justamente o outro lado disso? Então, fica a esquerda falando que não, que é uma minoria de caminhoneiros, antivacinas e coisa e tal, e aí você olha como é que são, como é que é o protesto lá, como é que são as pessoas, a quantidade de gente protestando, famílias, crianças lá, fazendo, apoiando os caminhoneiros, você percebe que, caramba, a imprensa está falando sozinha, está falando só para aquela bolhazinha deste tamanho de jornalista esquerdista que está no bolso lá do Klaus Schwab, dos Jorge Soros, de sei lá mais quem, só aquela pequena bolhazinha da elite socialista mundial que está achando esse comboio ruim, assim, oh meu Deus, como pode, não sei o que lá, o resto do mundo, todo mundo, olha só, cara, você não tem como argumentar contra isso daqui. E aqui tem os vários protestos e coisa e tal, as coisas todas que estão acontecendo lá, é isso que está fazendo a diferença, é por isso que a coisa está mudando, porque você tem a informação descentralizada e distribuída, você vê as pessoas, elas podem formar a opinião diferente da mídia. Tudo que a mídia tem é isso, é poder falar, dar informação como se fosse uma coisa séria, como não, isso aqui não é fake news, eu estou falando a verdade. Entra nisso daqui, a questão, olha só, a mesma coisa para a questão da eleição do Bolsonaro. A mídia fala o tempo todo, o Bolsonaro acabou, as pesquisas mostram Lula com 320% dos votos e não sei o que lá. Mas aí você vai na rua e você vê outra coisa, você vê um monte de gente apoiando o cara, um monte de gente falando a favor dele, motocicletas enormes, demonstrações enormes, um monte de gente apoiando o cara, mas na imprensa, não, na imprensa já acabou, já era, não tem mais nada, é impressionante isso, como é que a imprensa está cada vez mais apegada na bolinha dela ali e não percebe que descolou da realidade, está totalmente fora da realidade. E outra coisa impressionante de ver é a arrecadação de fundos. Aí o Estado foi lá, obrigou a GoFundMe a devolver o dinheiro que os caminhoneiros tinham arrecadado, 10 milhões, que seria uma boa grana para manter, afinal, esses pessoal, eles trabalham com isso, eles estão parados, então eles estão só a receber nesse tempo todo, né? E o pessoal abriu aqui a conta em Bitcoin e olha só, cara, não para de crescer, não para. Eles aumentaram ontem várias vezes o limite, o objetivo, no final o objetivo era 6 Bitcoins, já está em 8.7 Bitcoins, ou seja, está quase batendo 10 Bitcoins, que seria 600 e 60, não, 400 mil dólares, eu sugiro daqui a pouquinho, meu amigo, já tem uns 10 milhões aqui, mais alguns dias já tem uns 10 milhões aqui em Bitcoins para o pessoal ter, sem o governo poder fazer nada, né? Então, não interessa para a gente se essa coisa vai continuar ou vai ter que acabar por conta do combustível, o governo é muito forte, é o que eu falo, o governo tem força, sim, o cara pode ir lá com a polícia e coisa e tal, proibir combustível e coisa e tal, é um negócio que ele pode conseguir acabar com o protesto. Não vai mudar o fato que todo mundo está enxergando o que houve. Um governo autoritário que mesmo quando está errado faz questão de bater nas pessoas, de insultar as pessoas só para não admitir que estava errado. E isso, lógico, está gerando movimentos no mundo todo. Olha aqui, Nova Zelândia, aquele país que todo mundo vê falar, não que todo mundo adora a Jacinda Arden, que não, que fez tudo certo, que tem poucas coisas lá. Olha o comboio lá em Nova Zelândia, e também um monte de gente apoiando, a imagem vai mudar aqui, vai mostrar mais gente ainda, um monte de gente apoiando o comboio, a carreata, né, justamente contra essas medidas autoritárias que tem por lá também. É a dissonância. Você vê, olha, se você olhar a imprensa tradicional, você vai ver uma coisa, se você parar para prestar atenção, olhar realmente no mundo real, no mundo físico, é outra coisa totalmente diferente. Isso quer dizer só uma coisa. A imprensa descolou da realidade. O grande fake news que tem neste momento é a imprensa tradicional. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscreva no canal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto